A Tua Verdade Nenhum que eu não tenha amor Tu me dás e fazes sorrir E nada me acontece E podem cair-me onde eu estou Não tenho que temer Tu irás me proteger Eu sei E quando me sentirem aflição Meu Deus irá prover Aconteça o que acontecer E nem a peste Que anda na escuridão És meu refúgio E em Ti faço habitação E mesmo que eu não tenha amor Tu me dás e fazes sorrir E nada me acontece E podem cair-me onde eu estou E tenho que temer Tu irás me proteger Eu sei E quando me sentirem aflição Meu Deus irá prover Aconteça o que acontecer E podem cair-me onde eu estou E podem cair-me onde eu estou Não tenho que temer Tu irás me proteger Tu irás me proteger Eu sei E quando me sentirem aflição Meu Deus irá prover Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Amém 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 Legenda Adriana Zanotto